Omni-Man um Viltrumita nascido no planeta Viltrum, dono de uma incrível força e habilidade, além de uma baita história que vale ser contada. Aproveitando a segunda temporada de Invencível, hoje eu trago um vídeo contando a história e explorando a anatomia de Omni-Man. Não se esqueça de deixar seu like e de escrever nos comentários Simba para me apoiar a crescer mais e mais. Tudo dito, bora para o vídeo! Nullan Grissan, um Viltrumita nascido em seu planeta natal, Viltrum. Seu pai, Argal, era líder dos Viltrumitas. Quando ele era jovem, seu pai foi morto por um traidor, que não acreditava mais nos modos violentos da raça. Nullan era muito jovem para se lembrar de qualquer coisa sobre seu pai, e sua verdadeira herança foi ocultada dos registros, para escondê-lo dos inimigos dos Viltrumitas. Os Viltrumitas foram então organizados no Império Viltrum, liderado por Tarrag. Em sua juventude, Nullan se inscreveu para conquistar planetas do Império, e ele foi tão bem sucedido nisso, que acabou comandando sua própria unidade de Viltrumitas. Quando o vírus flagelo reduziu a população Viltrumita para menos de 50, o Império decidiu adotar uma estratégia diferente. Aproveitando sua longa expectativa de vida, eles decidiram que deveriam se infiltrar em uma sociedade primeiro, e então enfraquecer a chance dela resistir a uma conquista. Nullan assumiu essa missão, e voou para o planeta Terra, para cumprir sua tarefa e dominar o planeta. Na Terra, Nullan conheceu Cistern Stendman, e quis aprender sobre a cultura humana. Nullan adotou o sobrenome Grayson para parecer mais humano, e então ele conheceu uma mulher chamada Debbie, que logo se tornaria sua esposa. Enquanto isso, Cistern apresentou Nullan como o Omni-Man, o mais novo e poderoso super-herói da Terra. Após se casarem, Debbie deu à luz ao filho de Nullan, Mark Grayson. Ao longo dos anos, Nullan continuou suas batalhas contra super-vilões, o que levou ao seu encontro com os Guardiões do Globo, a equipe de super-heróis mais famosa do mundo. Embora ele não tenha se juntado a eles, mais tarde, trabalhou com eles para proteger o mundo. Ele também conheceu Art Rosenbaum, um fabricante de trajes de super-heróis, que projetou o traje de Omni-Man. Nullan contou a todos seus amigos humanos, incluindo Art, Cecil e Debbie, uma história falsa sobre seu motivo de estar na Terra. O Omni-Man enfrentou muitos vilões para proteger o planeta. Enquanto criava Mark, ele revelou a ele que um dia, ele receberia seus super-poderes, assim como ele. Nullan também contou a Mark a sua história falsa de origem. Quando Mark recebeu seus poderes no Ensino Médio, Nullan apresentou a Art, que fez o traje de Mark depois que ele escolheu o nome de super-herói como Invencível. Primeiro, Mark e Nullan detiveram os Flaxons. Mais tarde, Nullan foi sequestrado e feito de prisioneiro. Eles neutralizaram seus poderes, mas ele logo os recuperou e liderou uma revolta, causando danos à dimensão. Após oito meses na dimensão dos Flaxons, ele conseguiu escapar, e contou a Mark e Debbie sobre isso. Ele também teve Mark substituindo na batalha contra o invasor alienígena, Alen Tearen. Enquanto Mark estava dormindo, devido às tarefas de super-herói, Nullan revelou seus verdadeiros planos para preparar a Terra para uma invasão vitrometa. Ele atrasou um chamado falso para a base dos Guardiões. Depois que todos os Guardiões chegaram, ele massacrou todos, incluindo o mortal, que disse a Nullan que nunca gostou dele. Nullan respondeu que o sentimento era mútuo ao corpo do imortal sem vida. O detetive demoníaco questionou Nullan e listou os suspeitos, um deles sendo Black Sansão. Ele compareceu ao funeral dos Guardiões, até que foi interrompido pelo mordomo de Black Sansão, Sanford. Nullan o deteve facilmente e voltou para casa com Mark. Ele ponderou sobre o que faria para o aniversário de Mark com Debbie. Mark e Nullan assistiram um filme depois que os amigos de Mark saíram. No dia seguinte, Nullan praticou como contaria a Mark sua verdadeira origem, mas ficou frustrado no processo. Ele tentou fazer isso enquanto Mark estava na cozinha, mas Mark recusou a conversa. Nullan salvou o parque de diversões de um monstro, até ser interrompido pelo imortal, a quem ele havia matado antes. Mark chegou enquanto Nullan lutava contra o imortal, e Nullan empalou e dividiu ele ao meio. Mark acabou testemunhando isso, e Nullan revelou a Mark a sua verdadeira origem Viltrumita, que já falamos no início do vídeo. Nullan então pede para Mark se juntar a ele na conquista do planeta. Nullan também revelou a Mark que viveria por milhares de anos, e que todos que Mark ama morreriam. Mark se recusou a deixá-lo conquistar a Terra. Mark então começou a entrar em conflito com o Omni-Man, e os dois lutaram um contra o outro, enquanto eles discutiam mais. Nullan afirmou que Debbie não significava nada para ele. Mark o chamou de mentiroso, dizendo que o Omni-Man a amava, mas Nullan o rejeitou, dizendo que ele estava lhe dizendo a verdade pela primeira vez. Nullan expulcou Mark através de diversas localizações pelo mundo, e Nullan zombou de Mark, e perguntou o que Mark teria depois de viver por muitos anos. Mark revelou que ainda teria o seu pai. Nullan se preparou para matar Mark, mas decidiu poupá-lo, e voou para o espaço, chorando pelo que fez a Mark. Depois disso tem bastante coisa, mas para a história não ficar tão longa, vamos comentar sobre a anatomia de Omni-Man. Começando com algo simples da sua anatomia e capacidades, vamos começar pela sua idade. Omni-Man é um guerreiro de mais de 2.000 anos de idade, tendo diversas lutas e tendo enfrentado diversos perigos na galáxia, e Omni-Man tem um treinamento extremamente potente. Omni-Man se mostra capaz de lutar com qualquer tipo de ameaça, seja combatentes humanos ou até combatentes alienígenas, como outros Viltrumitas e seres de fisiologia diferente, como Alin T'Alin. Omni-Man além de poderoso, também é bastante experiente. Tendo também recebido o treinamento do Império Viltrumita desde novo. Omni-Man é afirmado ser um dos guerreiros de elite do Império Viltrumita, e esse é mostrado nos quadrinhos, pois ele é capaz de lutar com mais de um Viltrumita ao mesmo tempo, além de ser capaz de lutar contra o Viltrumita mais forte de todo o tempo, Tarrag, mas sendo inferior a ele. E como dito, Omni-Man era tão apto que foi capaz de liderar seu próprio pelotão de Viltrumitas. A fisiologia Viltrumita oferece a Nulo uma capacidade enorme de poderes, como super-força, super-velocidade, super-resistência, voo, viagem espacial e, por fim, fôlego aprimorado. A super-força de Omni-Man é incrível. Ele é capaz de levantar objetos extremamente pesados, como também é afirmado que ele é capaz de levantar mais do que 100 toneladas. Omni-Man também é capaz de destruir prédios inteiros ao se chocar e atravessar eles, como também foi capaz de destruir o planeta Viltrum, com a ajuda de Invencível e Taídos. Então, Omni-Man não é pouca coisa. A força de Omni-Man também pode ser elevada por outros fatores, como a idade. Por exemplo, quanto mais velho o Viltrumita fica, mais forte fisicamente ele é. Isso é dito pelo próprio Omni-Man, sendo parcialmente mostrado por Conquest, que era extremamente velho e, mesmo assim, era um dos Viltrumitas mais poderosos da raça. Omni-Man também pode ficar mais forte conforme ele treina. Ele afirmou para Mark que um Viltrumita se torna mais poderoso quando ele treina fisicamente, como levantar peso ou se forçar para voar mais rápido, coisa que muito provavelmente ele fez na sua juventude, e que seu filho Mark também faz. Omni-Man também diz que a adrenalina é um fator que aumenta a força de Viltrumita. Isso é dito para Mark, mas Omni-Man também é capaz de ficar mais forte através da adrenalina. Os Viltrumitas possuem uma velocidade incrivelmente rápida, sendo capazes de lutar na mesma velocidade que viajam pelo espaço. Os Viltrumitas são praticamente capazes de ignorar a lida inércia e se mover em um período de tempo que parece praticamente instantâneo. A velocidade de Omni-Man é descrita como capaz de ignorar a gravidade, e é afirmado que em velocidades próximas a da luz, o Omni-Man tem reações em velocidades da luz devido à dilatação do tempo que ocorre ao viajar a essas velocidades. A velocidade de Omni-Man pode ultrapassar a velocidade da luz devido ao salto subespacial dos seus átomos. Ou seja, é como se o Omni-Man conseguisse teleportar parcialmente pelos átomos em curtas distâncias várias vezes em alta velocidade, o que faz com que ele multiplique exponencialmente a sua velocidade. Essa alta velocidade permite que ele voe em velocidades massivamente mais rápidas que a luz, em questão de segundos, assim como reagir a essas velocidades. O vírus flagelo é uma das poucas coisas que fazem o Viltrumita ficar doente. Ele é o culpado por dizimar quase que totalmente a população Viltrumita do espaço. O Omni-Man provavelmente foi pego pelo vírus há muitos anos. E seu filho, Mark, foi pego por uma versão superior do vírus, e ele sobreviveu graças da sua linhagem, já que como dito, o Omni-Man é filho de Agal, e aparentemente, a linhagem real Viltrumita consegue ser mais resistente ao vírus do que o resto, já que Mark apenas perdeu seus poderes temporariamente, e acredita que o mesmo aconteceria com o Omni-Man. A fisiologia Viltrumita também dá ao Omni-Man outros poderes bastante úteis. Um deles é a capacidade de prender a respiração por semanas. Isso permite que ele consiga viajar pelos passos sem perder o ar, assim como lutar no vácuo. Viajar pelo espaço também é outro poder de Omni-Man, pois Nulan é capaz de ignorar o frio quase absoluto do espaço, como também ignorar a radiação cósmica, e aguentar também altas temperaturas, visto que é dito no handbook que ele é capaz de sobreviver à temperatura de estrelas. O Omni-Man também possui uma incrível regeneração, pois diversas vezes na obra, ele ficou ferido e perto da morte, mas conseguiu se recuperar totalmente em poucos dias. Porém, sua regeneração tem limite, ele não é capaz de regenerar membros inteiros, ou membros importantes, como coração e cérebro. O Omni-Man talvez possua uma fraqueza nos seus ouvidos, pois Mark é mostrado tendo dificuldade em lidar com frequências altas, mas como essa fraqueza foi mostrada apenas em Mark, não é possível saber se o Omni-Man possuía ela. O Omni-Man é um personagem incrível, com bastante poderes, história e habilidades. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e comentar a Simba para me apoiar mais e mais. Tudo dito, até a próxima!